MÚSICA Mas eu costumo falar que o Digital Influencer é aquela menina do colégio, aquela patrocinha, que ia um dia de lá, senhor Rosa, no outro dia estava todo mundo indo de lá, senhor Rosa. Tipo, meninas malvadas. Então é nessa pegada. Eu acho que isso acontece muito por osmose. E eu acho que eu acabei transformando pelo meu jeito de ser. Então eu acabei influenciando um público que se identifica comigo. Eu influenciava amigas ou conhecidos que me perguntavam dicas, de moda principalmente, e depois foi crescendo. Então eu acho que com esse crescimento diário que a gente tem que ter, né, o influenciador, eu fui percebendo que eu estava influenciando mais pessoas quando as marcas começaram a procurar, quando teve todo esse interesse pelas revistas, marcas. Cada vez mais o jornalismo tem que entender também de, tem que ser desenvolvedor, tem que ser um programador. Agora, o bom jornalismo, não importa a plataforma que se crie, ele vai continuar sendo o bom jornalismo. O papel do jornalismo é de decupar, de analisar esse monte de informação, de editar e transformar isso em conhecimento e vai continuar sendo esse papel. Foi muito legal saber a história deles, como começou, as dificuldades que tiveram, tipo, como a revista trabalha esse negócio do online e do offline, que é inevitável, né. O fato deles mostrarem bastante como é a realidade e como tem um estudo por trás de todo o conteúdo online.